Salve, salve, família! Estamos aqui novamente. E é o seguinte, estou aqui para falar uma fita para vocês. Que eu contei meus anos. Eu contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que eu já vivi até agora. Assim dizem as estatísticas. As que apontam para mim. Eu tenho muito mais passado do que futuro já. Então já não tenho mais tempo para lidar com mediocridades. Não, humilde. De igual. Mas eu não tenho mais tempo para lidar com as mediocridades. Eu não quero mais essas reuniões dos estudantes iluminados que desfilam como numa passarela de moda os egos dourados e inflados. O fantasma da eterna vaidade inquieto-me. Fico de cara com os invejosos cobiçando o lugar de quem eles admiram. Hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Eu já não tenho mais tempo para conversas inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. futilidades e fofocas. Eu já não tenho mais tempo para administrar milíndres de pessoas idosas e ainda imaturas. Nunca ouviram um não. Nunca ouviram um não. Eu fiz uma pichação aqui em Curitiba. Eu pichei. Eu fiz uma pichação. Estou falando na imagem, no rótulo. Eu fiz uma pichação. Ouça bem. Eu, Renato Freitas, vereador de Curitiba, fiz uma pichação lá no supermercado Carrefour por conta de uma manifestação, porque o Carrefour, a rede, a partir do racismo e da violência institucionalizada, matou um homem negro lá no Rio Grande do Sul por racismo, por tiração. Quem é, está ligado. Já entrou no mercado? Quem nunca de nós, fala para mim. O mercado é hostil. Segurança é treinado para estar farejando. Quis uma treta, o cara falou, então aqui tem a treta. Demorou. E eles são covardes e aproveitaram a deixa para matar o cara. Racismo. Pilantragem. O rótulo da reportagem foi vereador pichador. O conteúdo do acontecido foi, que eu escrevi no mercado, a injustiça praticada em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Martin Luther King. Foi isso que eu escrevi. Esse é o conteúdo. Essa é a mensagem. Se vocês estão nos matando aí, vocês estão nos matando aqui. E a gente não está feliz. E mesmo assim a gente só mandou a mensagem. Pacificamente. Hoje, uma forma deles se referirem a nós. Vereador pichador, eu detesto pessoas que debatem apenas rótulos. Nunca o conteúdo. Eu quero viver ao lado de gente que sabe rir, tá ligado? Que sabe rir. E principalmente rir dos próprios tropeços, das próprias falhas, da própria insignificância. Sem esquecer a ironia do que está aí. Rir da insignificância tem uma ironia. De que ao mesmo tempo em que se sabemos, e quanto mais sabemos, insignificantes, pequenos, um grãozinho de areia no universo, infinito no tempo e no espaço. Nós é nada. E é aí que está a nossa força. É aí que a gente é tudo. É aí que a gente é forte. É aí que a gente é uma criação de luz. Porque o que fazem as outras infinitudes que nós fazemos poucas, nós somos... O sal da terra e a luz do mundo, já estava escrito. Gosto de pessoas que não se encantam com os próprios triunfos. Com as próprias vitórias, com as deferências, com as reverências, com os elogios. Pessoas que eu gosto são as que não se consideram eleitas antes da hora. Pré-potentes. A prepotência, a arrogância, a vaidade, a soberba, caminham lado a lado. Eu gosto de gente que não foge da sua mortalidade. Talvez a centralidade da nossa insignificância. Mortalidade. Morreríamos. Com os seus milhões, com os bilhões. Os bilhões, as custas de milhões de mortes. Milhões de pessoas com fome, subnutridas e novos bilionários. Porque eles acreditam que vivem e viverão eternamente. Esse é o sonho deles. Eu quero caminhar ao lado de pessoas e coisas de verdade. Mesmo que isso custe, às vezes, a solidão. O flerte, a loucura. As conversas em si. Apenas o essencial faz a vida valer a pena. Apenas o essencial. Para mim, na minha caminhada, o essencial foi o amor. Conheci o ódio de perto. Estive ele nas mãos. Estive ele impregnado. Viscoso. Tóxico. Porque a gente vem de lá, nos campos minados. Dois de novembro eram afinados. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado. E durante uma meia hora, olhei um por um. Viu que todas as senhoras tinham o incomum. A roupa humilde, a pele escura. O rosto abatido pela vida dura. Podia ser a minha mãe. E é a minha mãe. Que loucura. A guerra dos homens contra os homens. Dos humanos contra os humanos. Por isso, para mim, o essencial apenas faz a vida valer a pena. E para mim basta o essencial. E o essencial, para mim, está nisso. No amor que se pratica. Não que se diz. Que se pratica. Porque o critério da verdade é a prática. Já dizia o Karl Marx. E o amor é a verdade. Então, a verdade sempre me interessa. Firmeza? Estamos aqui debatendo e trocando um pouco com vocês aí. Eu vou deixar essa poesia salva ali. Porque é uma reflexão que eu acredito que vale a pena compartilhar.